Deixei os olhos Nos meus sonhos e fantasias te procurei Tentei você na minha doce aventura Busquei você na solidão da minha rua Tentei você no voo da minha liberdade Só consegui te encontrar na minha saudade Saudade me faz ver Que eu não sei viver sem você Saudade tão cruel Que despedaça o céu sobre mim Saudade de você Você que me faz ver o mundo colorido Saudade vê se vai Esqueça de voltar desta vez pra mim Saudade vê se vai Esqueça de voltar desta vez pra mim Saudade tão cruel Que despedaça o céu sobre mim Saudade de você Saudade de você Você que me faz ver o mundo colorido Saudade vê se vai Esqueça de voltar desta vez pra mim Saudade vê se vai Esqueça de voltar desta vez pra mim